A produção do Abrace acontece o ano todo. São bolachas decoradas para Páscoa, datas comemorativas e a maior demanda, o Natal. As bolachas representam apenas um dos projetos. As voluntárias se encontram aqui a semana toda para várias atividades. Confeccionadas bolachas de Natal, de Páscoa, encomendas. Daí na cozinha tem geleias, molho de tomate, bolachas para o asilo, bolo para geladeiras solidárias também, feito quase toda semana também. Tem o projeto dos polvinhos para as UTIs, né? Tem o projeto dos polvinhos, esse não faço ainda, que não sobra tempo. Tem o projeto dos polvinhos, que é bem legal também, que é levado nas UTIs ao Natal do Hospital São Lucas, que é um projeto lindo também, maravilhoso, que várias voluntárias que fazem. Parte dos valores arrecadados com as vendas dos produtos é destinada a projetos de entidades assistenciais de Pato Branco. A gente ajuda sempre o asilo, fundar bem, remanso da pedreira, assistência social da igreja, a Gijoca também já foi ajudado, né? O pessoal que precisa nos procura, fazem os projetos, o que precisam, daí com o lucro, uma parte do lucro, é feita essas doações. E ajuda muita gente, né? Com certeza, ajuda bastante. A Fundabem, Fundação Pato Branquense do Bem-Estar, foi uma das entidades beneficiadas. Essa sala de cinema foi um projeto entregue para a coordenação do Abrace, e que deu certo. O espaço recebeu nova pintura, tatame e almofadas para que as crianças fiquem bem à vontade. Equipamento para exibição dos filmes e ar-condicionado também foram adquiridos. Um local preparado especialmente para as crianças e adolescentes atendidos pela Fundação. A instituição da Abrace é muito importante para a sociedade. Eles nos auxiliam através de projetos que são escritos. Então, o cinema foi um deles. Através disso, a gente conseguiu os recursos, o recurso em si, para conseguir fazer essa infraestrutura para acontecer a sala de cinema. E essa parceria com o Abrace deu tão certo que outro projeto está sendo desenvolvido e será encaminhado para a coordenação. A gente está com um novo projeto, que é uma parte do acesso principal da Fundabem. Então, a gente está elaborando ele para estar organizando o acesso. Quem deseja aprovar os produtos feitos pelas voluntárias e também ajudar as entidades de Pato Branco pode entrar em contato para encomendas. O telefone é o 469-9915-4461.